A Razer mandou pra mim o novo Death Fader V3 Pro, o que promete ser o mouse do ano. Esse mouse ainda não saiu pra venda no mercado, ele ainda tá em fase de testes, mas a Razer mandou pra mim, pra mais alguns Pro Players aí, testarmos e vermos o que a gente acha desse novo mouse que parece estar sensacional. Primeiramente, que coisa linda esse mouse, fala sério, ele é muito bonito. Adorei essa cor branca, com os detalhes em preto, ficou sensacional. Ele é um mouse bem ergonômico, então encaixa em todas as pegadas, ele é meio médio pra grande. Ele tem um scroll bem gostosinho, é bem gostoso de sentir o scroll dele. Os cliques também são muito gostosos. Aqui embaixo, os feats dele são aqueles feats que não pegam muita coisa, então é só uma faixinha aqui e duas faixinhas aqui em cima. Ele tem pouca aderência de fit, então... E, cara, de design é isso. Eu gostei muito do mouse, a pegada dele é bem gostoso de jogar, joguei já há bastante tempo. Ele não sobe, ele não sai da mão, é bem gostoso mesmo. Então, assim, vai agradar todo mundo, além do fato dele ser um mouse ultra leve, né? Ele tem 64 gramas só, então é um mouse bem levinho, encaixa em todos os tipos de jogos diferentes. Gostei bastante do quesito design dele. Agora, vamos para os quesitos mais técnicos de hardware. Ele tem um diferencial muito legal, ele tem o melhor sensor óptico do mundo, é o Razer Pulse 30K. Esse sensor aqui é o mais preciso de todos e ele chega a mais de 30 mil de DPI. Então, ele chega a 30 mil de DPI. A taxa padrão de polling rate dele é 1000 MHZ, mas com o aplicativo da Razer você consegue dar um upgrade para 4000 de polling rate no seu mouse. Então, ele vem com essa possibilidade também. Os switches de clique dele, ó, tem validade de 90 milhões de cliques, é o que a Razer fala que é a garantia mínima, né? De 90 milhões de cliques, então, em cada switch deles. Então, tem esses dois aqui, esse, esse e esse daqui. São 90 milhões de cliques, então é muita coisa. Dá para você usar por uma vida, assim, por bastante tempo esse mouse. Ele vem com cabo para corde, então se você esquecer de carregar, dá para usar com o para corde suave, que você nem vai sentir o mouse na mesa, ou o fio na mesa, no caso, porque é para corde, é muito bom. Os skates de fábrica dele são muito bons, eles deslizam muito bem, e a coisa que eu mais senti de gostoso desse mouse é que ele é muito balanceado o peso nele. Então, você consegue ter uma precisão muito boa, independente de qualquer coisa.